Salve salve rapaziada, videozinho novo jogando rankeada com o Mano Jake Só queria lembrar vocês pra entrar lá no Discord que nos próximos dias vai rolar um sorteio E inscreva-se aí no canal quem não tá inscrito, porque a maioria que assiste os vídeos não tá inscrito E deixa o seu like, é NUIS! Acompanha o vídeo Subi na caixa da esquerda e vou cravar lá na direita da ponte Passou um Konec B e um Konec esquerda Ai deu dois scopes Ai meu Deus Ah tá pra esquerda Nossssal mano Fui humilhado pelo Glamys Vamos fazer isso Smokin granade, smokin granade Porra, eu ia fazer a mesma coisa que tu também. É, fica. Só isso. Os caras arranjaram o plano B, mano. Dois, dois, dois. Nossa, o moleque do time vai pegar 140. Quem foi esquerdo agora? Tem um pra direita e a 2 aqui. Fireball! Flash Bomb! Fica. Vem. Fica. Fica. Ok, se move. Fica. Feche. Fica. Matei. Mais um meio. Mano, eu tô sendo anulado. Vamo lá. Tá, mas não me trava não, moleque. Inferno, cara. Eu odeio quando me trava, velho. Tô vendo o B do time. No meio. Vamo na direita. E eu desconecto o B. A-Site. 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 Cuidado com a Ebre. Tô mirando em cima. Cuidado não. Tentei sim. Meu Deus, burro. Fogo no buraco! Fogo no buraco! A bomba foi plantada em A-Site. 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 Doble-till. Fogo no buraco. No buraco. Fogo no buraco! Fogo no buraco! Fogo no buraco! Vai onde? 5,5B 5,5B 5,5B, LCS, meu amigo Vamos ver essa cala ai, vamos ver Vai que da certo Vai do meio Baixo, baixo, baixo Baixo, baixo, baixo Mano Eu vou na confiança Eu não vou ganhar sendo carregado Ponte, ponte nossa O CDD vai matar, não foi fundo B Fundar, fundar, fundar 1 Outro ponte então A site LCS planta do B tá LCS cara Tem radar não, LCS Mais um B Mais um B mais um tem que ir com suas costas não é que me to com o c4 ah não mano, não pode cara, não pode se ver mas não era o c4 esse tinha dois ali passou um Conec A vou mirar pro A vou mirar que? que? pode mirar, to mirando com um RB aqui ótimo, já foi pra la meio, comeu fechei mira ponte um muito mirado B não era pra ter comido vei ponte, dois ponte moleque me grudou cara vamos, global risk smoking bomb flash bomb p meio um meio em baixo, eu tirei a cara não vejo p meio até mais um, o que estava com a parte de frente p meio p caraca é muito leão filho, eu vi isso ai em tudo cuidado com os seus olhos ok, vamos fixa a doção B aqui ó, morto pode me travar CDD que deus bico mais um mais um fez uma batalha aqui por favor to longe 40, vou tentar fazer a boa to indo pelo fundo B é vou demorar um pouco bomba na B vou começar a avançar pro bomb um piscina bom um piscina ainda tem uma é isso jk boa droopa se você é burro a culpa não é minha jk zito de 4 pra 7 jk mira ponte jk vai ser rush vai ser rush pra vai ser rush pra um monte deles Pega o meio Pega o outro meio No Caralho Caralho Eu vou dar F10 de novo